Então, não sei se vocês sabem, mas de uns tempos pra cá começaram a sair uma série de estudos muito interessantes da psiquiatria sobre Internet Gaming Disorder. É uma coisa que eu gostaria de botar em pauta hoje aqui pra gente pensar. Acontece uma coisa com o nosso cérebro, com a nossa cabeça, revelado por esses estudos de Internet Gaming Disorder. Aquelas pessoas que se expõem sistematicamente ao consumo de redes sociais, né, Instagram, Twitter, tem alterações cerebrais análogas, isso tudo identificado por ressonância magnética funcional. Alterações cerebrais semelhantes àqueles que são adictos, né, que são viciados em drogas. Muitos dos nossos problemas cotidianos aparecem por essa exposição maciça à Internet. É claro que esses estudos de Internet Gaming Disorders, eles focam naquelas pessoas que ficam jogando. Tem uma estimativa americana que diz o seguinte, olha, em dois terços das casas americanas tem pelo menos uma pessoa que adere aos joguinhos de videogame de modo desfuncional. É absurdo, né? Aqui no Brasil, claro, né, é outra realidade, mas algo disso também acontece com a gente. Então os estudos, eles vão apontando pra gente sobre temas relacionados, por exemplo, à autoestima das pessoas que baixa, à ansiedade e depressão. E nada mais relevante nesse nosso tempo do que falar do nosso uso dessas redes sociais, da Internet, do celular, dos joguinhos. Hoje os estudos vão mostrando pra gente que realmente a gente vai sofrendo alteração cognitiva quando a gente se expõe a essas coisas. Olha, vamos lá. Hoje, com a entrada dos realities, a gente é exposto a um outro tipo de realidade. Faz com que a gente esteja muito mais aderido ali. E a gente fica sempre esperando o próximo capítulo, esperando o próximo capítulo, esperando o próximo capítulo, esperando o próximo capítulo. Isso vai deixando as pessoas, de fato, ansiosas. Outra coisa é essa exposição absurda às redes sociais, ao Instagram, sobretudo. Outro dia, recebi num desses grupos de Telegram a informação de que um desses escritores, cuja profissão é escrever e ler, né? Isso a gente lê em livros. Ele tá fazendo o seguinte, olha, de um ano, dois anos pra cá, eu perdi minha capacidade de leitura. Eu não consigo mais ler. Eu paro pra ler um livro? Eu abro aqui um livro físico? Vou começar a ler meu livro? E não consigo. Me distraio, me irrito. É assim, é como se eu estivesse parindo. Parindo um filho ali. Eu não consigo ler. Esse negócio é absolutamente difícil. É duro. Não dá. É claro, o cérebro vai sendo alterado estruturalmente a partir da exposição a essa telinha. que faz com que a gente fique ali, olha só como é que o negócio funciona. A gente fica ali naquela telinha, ansioso, esperando o próximo post, esperando o próximo movimento, esperando a próxima imagem. O nosso sistema, e aqui que entra todo o processo de neurobiologia, o nosso sistema de recompensa, o nosso sistema límbico de recompensa, coisa que é natural, por exemplo. Eu vou almoçar algo gostoso. Eu como aquilo, eu percebo aquilo como algo prazeroso. E eu me engajo naquele processo. Aquilo ali é bom pra mim. Eu tenho uma recompensa. Eu percebo isso como uma recompensa feliz. Eu fico excitado, eu fico animado, eu me deleito naquela coisa. Ora, a realidade tem uma certa cor. Você concorda comigo? O meu convívio com os filhos, o convívio com a minha esposa, o convívio com um jantar, tem uma certa cor, tem um certo sabor, tem uma quantidade, por assim dizer, de dopamina que a minha cabeça libera, que me faz ficar engajado naquilo. Ora, quando a gente começa a se expor maciçamente a essas imagens da internet, a esse, por assim dizer, vício de esperar o próximo capítulo, esperar o próximo capítulo, esperar o próximo capítulo, o que acontece? A gente recebe uma descarga de dopamina muito maior do que a realidade tem pra nos oferecer. Dito de outro modo, trocando em miúdos pra coisa ficar muito mais simples pra gente. A realidade fica sem graça. A realidade fica sem graça. Um beijo na esposa, um beijo no marido, um abraço no filho, uma reunião com os amigos, é como se ficasse menos colorida, artificialmente menos colorida, por um contraste, por um contraste com esse mundo virtual e real. Então, uma série de ansiedades do nosso tempo presente, uma série dessas ansiedades, uma série desses vazios, uma série dessas tristezas, elas aparecem a partir desse relacionamento desordenado com a internet, com as mídias sociais, com a tela. Essa é uma coisa que não é só pra criança, não é só pra adolescente, é pra mim, pra você, adulto, barbado, né? É com a gente aqui esse negócio, você tá entendendo? Então, olha só, o que a gente precisa fazer? Olha, a gente tá munido de dados da realidade, a realidade mostra pra gente que essas coisas acontecem. A gente tá munido de dados científicos, os estudos apontam pra gente cada vez mais, olha, joguinhos, rede social, adesão à pornografia, tudo isso vai alterando o nosso sistema de recompensa, de tal modo que a realidade, como eu disse, vai ficando mais sem graça, vai ficando chata, vai ficando desinteressante. Mas imagina que eu fico, que eu tô imerso nesse mundo, redes sociais, de joguinhos, o que acontece? Essa vida aqui vai ficando mais sem graça. E eu vou buscando, na minha interação real com a minha esposa, com meus filhos, eu vou buscando algo que aquilo não pode me dar. Eu vou buscando uma ficção na vida real. Eu não percebo que eu começo a me comportar feito um espectador ficcional, de uma peça de teatro, onipresente, através da internet. A realidade vai ficando um saco, vai ficando chata. E isso é uma das causas da ansiedade no nosso tempo. Eu sempre espero um pouco mais. O que a realidade pode me dar mais? A realidade tem uma estrutura, a realidade tem uma estrutura, na verdade, maravilhosa. Então vamos lá, dever de casa pra todo mundo aqui. Eu quero saber quantas horas a gente aguenta ficar sem internet, sem Instagram, sem Facebook, sem Twitter. Quantas horas eu aguento sem ficar mexendo nisso aqui, ó? Primeira coisa, eu quero que vocês anotem isso. Quanto tempo eu aguento ficar? Ah, não, Italo, eu não consigo ficar porque eu sou uma pessoa muito responsável. Então eu tenho que olhar meu WhatsApp pra poder responder todo mundo. Responder o grupo da família, responder o grupo do trabalho. Bem, vamos lá, calma aí. Então vamos embora. Outra dica bem clara aqui. Grupo de WhatsApp é absolutamente dispensável. Você tá entendendo? Ah, não é não, Italo. Isso é algo que você vive em outra realidade. Eu tenho um grupo do meu trabalho e todo mundo se comunica por lá. Então vamos embora. Grupo de trabalho, não é isso? Então você tem um tempo pra trabalhar. Você vai marcar na tua agenda e na tua cabeça que horas do dia você entra naquele grupo de trabalho. Tenta ficar sem os outros grupos. Grupo de família, grupo de sacanagem, grupo de futebol, grupo das amigas. Pera aí, vou ficar um dia, dois dias sem entrar nisso aqui e ver se eu aguento. Porque a gente vai se enganando. Provavelmente a gente pode ter um vício já instalado no nosso comportamento. E uma grande parte das nossas ansiedades, desse nosso vazio, desse nosso desespero, essa ansiedade desesperada dos tempos atuais pode vir a partir disso. Então o primeiro exercício é o diagnóstico, bicho. A gente vive tempos muito tensos. A gente vive tempos de incerteza. A gente vive tempos onde as pessoas estão com medo. Eu tô vendo isso. Eu vejo pelo clima de perguntas que vocês me mandam, pelas caixinhas que chegam até mim, pelos e-mails, pela comunicação. Vocês estão com medo, vocês estão amedrontados. Isso é triste mesmo. Isso é francamente triste. E uma parte desse medo vem a partir dessa ansiedade de viver uma vida ficcional. E não a tua vida real, concreta, exata, presente, com os teus sonhos reais e possíveis, com os teus desejos reais e possíveis, com as tuas frustrações reais e possíveis. Então a primeira coisa é esse diagnóstico. Eu queria que você, de fato, tentasse fazer isso. Você acorda e fica sem mexer em nada. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Ítalo, eu descobri que eu não aguento ficar 15 minutos. Uma hora. Eu não aguento ficar uma hora sem mexer nisso. Fala, temos um grande problema, concorda? Então a gente vai precisar começar a mexer em outras coisas. Eu vou precisar que você se comprometa. Bem, eu não consigo. É muito difícil pra mim, Ítalo. Bem, então calma aí. A gente vai ter que avançar com duas frentes aqui. Tá? Em primeiro lugar, já tá claro pra você que provavelmente você já tem uma alteração cerebral. Tá? Você tem uma lesão no sistema de recompensa. Você tá vendo a realidade de modo ficcional, por assim dizer. Você tá esperando que a realidade te ofereça a mesma coisa que você vê num filme do 007, que você vê no perfil da blogueira que você segue. Pera aí, cara. Pera aí. A realidade, ela se comporta de um outro modo pra gente. É o modo dela. É o modo onde a gente tá instalado. Porque é só aqui que a gente pode ter, de fato, uma segurança de ter uma vida plena. É aqui, na realidade. Uma grande parte, uma grande, grande, grande parte das crises conjugais vem por causa disso. Isso é uma expectativa ficcional do que é o amor romântico, do que é o amor erótico, por exemplo. Uma grande parte da inabilidade de lidar com filhos vem de uma vivência ficcional da realidade e não da vivência da realidade mesmo. A gente fica esperando coisas que nunca esse relacionamento pode dar pra gente. Então, o que a gente precisa fazer? Um reposicionamento. A gente precisa reposicionar. A nossa cabeça, nosso afeto, nossa atenção, tudo. A gente não tem tempo a perder. Tem muita coisa pra ser feita no mundo, porra. Eu preciso que você tenha tempos de silêncio diários. Tempos de silêncio diários. Olha, eu preciso de 10 minutos de manhã e 10 minutos da tarde. Eu preciso que você consiga ficar quieto e quieta 10 minutos de manhã e 10 minutos da tarde. E tu, eu vou fazer uma meditação transcendental, yoga. Não, você não sabe fazer isso. Não vai fazer nada disso. Você vai ficar quieto. Você vai escolher um lugar. O teu escritório, a tua casa, de repente até uma igreja mesmo, se você quiser. Você vai entrar lá, vai ficar parado, 10 minutos, botar no modo avião o teu celularzinho, fechar a tela do teu computadorzinho. Não ficar com fã, é bom porque eu adoro. Aí eu aproveito e ponho uma música clássica que aí eu vou poder meditar que é uma beleza. Não, música clássica é barulho, é distração, para. É assim, eu me aguento. Como diria Pascal, olha, uma grande parte dos problemas do homem contemporâneo é que ele não consegue ficar sozinho consigo mesmo num quarto. Quando eu falo sozinho consigo mesmo, não é ficar dentro de um quarto, assistindo Netflix, mexendo no WhatsApp. Isso todo mundo consegue. Isso todo mundo é mestre em fazer isso. O mundo é ficção. a fuga para um campo ficcional. Isso todo mundo consegue. Agora, o contrário, ficar sozinho consigo mesmo dentro do quarto. Revivendo aquelas palavras do Antonio Machado em seu poema Retrato, Quem habla solo, ele completa, espera hablar a Deus um dia. Quem habla solo, ou seja, quem consegue ficar sozinho consigo mesmo num quarto, tá dando um passo rumo à transcendência. Tá dando um passo rumo à instalação nessa realidade. Isso que eu preciso que você faça. Esse é o exercício da live de hoje. Eu preciso que a gente reposicione tudo. Então, primeiro o diagnóstico. Quanto tempo eu consigo ficar sem essas porcariadas aqui? Segundo, eu consigo ficar 10 minutos de manhã cronometrado e 10 minutos à tarde quieto? Esse é o exercício de hoje. Olha, a gente pega 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, fica em silêncio. Eu quero ver mesmo. Não é assim, não é um desafio, hein? Não é assim, eu quero ver quem consegue. Não é nada disso. Não tem essas palhaçadas aqui. Ah, desafio do silêncio de 20 dias. Vai pra porra. Isso aqui não é desafio de 20 dias. Isso aqui é pra vida inteira. Você tá entendendo? Então não tem essa bobeira. Isso aqui é seriedade, porra. Isso aqui é seriedade. Não é desafio. É pra todo mundo conseguir. naquilo ali entrar na gente. Você vai vendo que quem submete esse tipo de exercício de fato começa a se reinstalar na realidade. As ansiedades começam a ir embora. Aquela percepção de vazio que vem através de uma projeção ficcional começa a ir embora também. A vida vai ficando mais clara. A gente vai tendo mais tesão em viver. As coisas voltam a ter um certo brilho. O sorriso de uma criança, o abraço da nossa esposa, um trabalho que a gente faz no nosso emprego. Isso vai ganhando outro brilho de novo. A gente vai voltando a ser que a gente tá lá. A vida vai voltando a fazer sentido, meu Deus do céu. Eu preciso de você fazendo isso, tá? Eu preciso de você fazendo isso. Não deixe pra depois.